Minha geração Minha geração A CIDADE NO BRASIL Minha geração escolheu a santidade Minha geração já perdeu a gravidade Um balde gigante para a sua carne Onde você se impede É o derramamento, soube, solta, cari É o derramamento, soube, solta, cari O que a igreja gosta Se não pede o show, show, show O que a igreja morre Pra te encher O que a igreja gosta O que a igreja gosta O que a igreja gosta Os nossos jovens sonharão Os nossos filhos terão piscões O nosso jovem profetizarão É o derrassamento Eu sou o sotaque a mim É o santo Sou minha cidade E a igreja canta Que o belo chão, chão, chão E a igreja corre Pra te gerir E a igreja canta Dança, 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 dança E a igreja canta E a igreja canta Como da vida sou E a igreja canta Que o belo chão, chão, chão E a igreja corre Pra te gerir Pra te gerir E a igreja canta Dança, dança, dança E a igreja canta Como da vida sou Como da vida sou Como da vida sou Amém.